A filha dela me deu, a coroa ficou puta Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar que ela dá cu e ainda chupa Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar que ela dá cu e ainda chupa Se não eu vou falar que ela dá cu e ainda chupa Se tu que é putaria, a tropa não amarela É só tu abrir as pernas e toma Picar na xereca Se tua filha é de maior, diz ela, faz o que bem quer Se tua filha é de maior, diz ela, faz o que bem quer A xereca é dela, ela dá pra quem quiser Se tua filha é de maior, diz ela, faz o que bem quer A xereca é dela, ela dá pra quem quiser E aí é DJ Ueli Já ia esquecendo a vinheta, hein Vagabum A filha dela me deu, a coroa ficou puta Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar que ela dá cu e ainda chupa Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar que ela dá cu e ainda chupa Se tu quer putaria, a tropa não amarela É só tu abrir as pernas e toma Picar na xereca Se tua filha é de maior, diz ela, faz o que bem quer Se tua filha é de maior, diz ela, faz o que bem quer Se tua filha é de maior, diz ela, faz o que bem quer Se tua filha é de maior, diz ela, faz o que bem quer A xereca é dela, ela dá pra quem quiser A xereca é dela, ela dá pra quem quiser E aí DJ Ueli Já ia esquecendo a vinheta, hein Vagabum Anavoque Pra mim você é o mais pica danado